Salve rapaziada, tem gente comendo pistão ali ó Vocês estão de boa? Nós não estamos nada de boa Por que que não estamos de boa? Deu ruim na moto do... Deu ruim na tudê rapaziada Fica ligado e acompanha, entenda o que realmente aconteceu Antes de eu explicar o que aconteceu aqui Tenho um recadinho pra vocês Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Protect Me rapaziada Uma plataforma de seguros online onde de forma rápida, segura e sem burocracia você contrata E você também faz aí uma análise, uma... Como posso dizer neguinho? Não é uma análise que eu falo aí Pra você consultar é... Vou fazer uma simulação Pra você fazer o contrato do seu seguro Mano, o bagulho é top Você não vai fazer edição não neguinho? Ah, 10ml lá dá certo? Deve fazer 10ml? Lógico que dá Qualquer moto, filho 1.892ml Rapaz, é baratinho, filho É papo de... Não vou falar preço aqui porque tem que entrar lá Moda, essa B300 é barato, mano É mesmo? Eu não fiz ainda essa B300 porque ela tá parada Tipo assim, tô andando um pouco com ela Mas eu vou fazer E rapaziada Aqui do lado vai estar passando um QR Code Você entra aqui no QR Code Você faz a sua simulação E se você contratar pelo nosso link de indicação Que é o QR Code Ou o link que tá aqui embaixo na descrição Você ganha um super desconto Vindo pela Autogiro Protect Me Top, galera É top Entra, consulta Que vocês vão ficar de queixo caído Igual o meu, senhor Vamos E pro vídeo aqui Mostrar o que que aconteceu Quem que é o culpado da história aqui? É o soldador Olha o soldador Na verdade Não tem culpado A moto é É um protótipo A gente fez todas as pré-montagens É Como aumentou o curso E o pistão A gente que Achou que o pistão da S1000 Ia ser menor do que tava Mas a gente se enganou Na verdade Esse modelo de pistão é diferente Que o outro Então Nós temos um da S1000 Só que esse que o Paulinho mandou pra nós Ele veio um pouco mais alto, né? Na verdade Na verdade, né? Não sei se varia de ano Do ano varia Né? Mas, beleza A gente não queria fazer uma flange Por quê? Porque aquele motor lá Não existe uma Cadê o cilindro dele, mano? Pra mostrar aqui pra vocês, ó Mostrar se o cilindro tá aí Pode ver aqui, ó Essa forma aqui Não existe Isso aqui a gente fez na solda Então não existe junta Não existe nada pra isso daqui Por quê? Porque isso aqui foi feito Então Pra fazer uma flange pra isso daqui Ia dar um trampo, mano A gente tentou evitar esse tipo de flange Então o que a gente falou Vamos Rebaixar o pistão No limite que a gente conseguir Beleza? Rebaixar o pistão Aí a gente tava gravando o vídeo Fazendo um balanceamento Do virabrequim De acordo com o pistão Com a biela forjada A gente tava fazendo um balanceamento E a gente teve que tirar muito peso Do virabrequim Pra poder balancear ele Pra ficar, né? Ele parar em todos os pontos Pra quem entende de balanceamento Aí sabe o que eu tô falando Então A gente tava gravando o vídeo Eu nem postei o vídeo Porque deu ruim na hora do vídeo Então eu nem postei E também nem terminei De gravar o vídeo E a gente já tinha feito o cava A gente tinha tirado o pistão Já tinha ficado a altura A altura já tava certa já, né? Já tinha ficado a altura legal, né? Na verdade isso aí Eu ia ter que montar com a junta Um pouquinho mais grossa, né? Pra não ficar muita taxa elevada Aí o que aconteceu? As cava furou, galera Foi aumentar a mão um pouquinho a cava Foi aumentar a mão um pouquinho a cava Furou esse lado aqui, mano Olha como ficou o pistão Vou explicar Furou a cava Na hora que furou Beleza Falei Puta, não queria soldar isso aqui Já tava retificado Tudo pronto Vamos lá soldar Beleza Soldou aí embaixo Aqui, soldou aqui, soldou aqui Deu bom Ficou filé Não dilatou o pistão Legal Ficou bom Filé do boi Aí ficou esse relevo De solda aqui em cima Aí o Cauê foi pegar E passar no torno Vão tirar no torno aqui A gente dá uma entradinha A gente é torneado o pistão já Rebaixado Vão dar uma torneadinha aqui Só pra Pra limpar Nesse tornear Quando for tornear aqui Pra limpar, galera Aí que veio a bosta Abriu, cara Eu não entendi porquê Porque a gente tem um pistão Desse de BM aqui E aquele não aconteceu isso E a gente tirou menos material Do que aquele Aquele é tirado mais material Aí igual eu falei pra vocês Não sei se mudou De ano pra ano Mas abriu Dois furos aqui Nas laterais do pistão Vocês acreditam? Que varou Dois buracos Aqui embaixo do pistão Aí foi onde Que azedou O que tava azedo O que tava azedo Cutucou na bosta E ela fedeu Tipo isso Resumindo Vão tentar soldar Na hora que eu já vi Que eu já desanimei Mano Eu já comecei Já Falei Puta Na mesma hora Que eu já Eu já falei Se já vou Liga pro Mike Vou falar com ele O que aconteceu aqui Aí nessa mesma hora O Cauê já foi soldar Na hora que ele foi soldar aqui Que pra Pra começar Ter uma liga aqui na solda Ter um Um derretimento aqui É 600 graus O que aconteceu? Olha o que aconteceu Derreteu a saia do pistão Muxou o pistão Foca aí Muxou Não tá focando não Não tá focando? Mas dá pra ver Que muxou o bagulho Muxou Tá vendo? Então Muxou a Jabirós Aqui galera Aí Pode ver Aqui Mano Tá zero a saia Não Tá zero a saia Tudo zero Pistão torneado Aí Beleza Liguei pro Mike Falei Mike Cara O motor deu ruim É A gente foi fazer os trampos no pistão Fazendo a pré-montagem aqui Fazendo os testes aqui e tal É Deu ruim O A bateria vai acabar A bateria vai acabar Então vamos gravar até acabar Não é que acabar Nós troca de bateria Não é que Fica de zoe Não é que desligar Nós corta Deu ruim no pistão galera O vídeo salva? Salva Deu ruim no pistão galera Aí Falei pra ele Falei Mike A moto deu ruim E tal Aqui o pistão Como eu já fiz a retífica do cilindro Tem mais um passe Vai ser o último passe Dá pra pôr até a pistão 81 E a gente sabe Que o pistão da Hayabusa É 81 Então eu vou atrás Do pistão da Hayabusa Vou colocar o pistão da Hayabusa Automaticamente Vai aumentar a cilindrada Da moto Então quer dizer Já vai aumentar mais 10 cilindradas Nos cálculos De 72 de curso Por 81 de pistão Dá 371 cilindrada E expliquei pra ele Falei Ah beleza Fazer o que? Mete o pau Fui atrás do pistão da Hayabusa Aí ontem ele soltou o vídeo Falando que o motor Fundiu Aí ele gravou o vídeo lá Beleza Até que ficou legal É um conteúdo bom Só que tipo assim A galera tava achando Que a gente montou o motor E fundiu Só que tipo assim O Mike Ele é um cara leigo Nesse ramo Ele não entende Entendeu? Ele não entende Tipo de preparação Nada Então logo que eu falei Que deu ruim O que ele pensou? Ele falou Mano Os caras montaram a moto E deu ruim Estragou o pistão Mas não A gente não montou a moto Deu ruim no torno Estragou o pistão no torno O cabeçote Está aqui ainda A gente nem montou o motor ainda Um que não deu nem tempo De montar o motor Não tinha todas as coisas Aqui O cabeçote está aqui Aqui o pistão da Hayabusa Já comprei o pistão da Hayabusa Já fui atrás Pistãozinho da Hayabusa Vai usar com pino agora Vai ser feito o pino De 20 para 17 Que a biela aqui é 17 Vira brequim Foi balanceado Para esse pistão A gente não fez O balanceamento No chumbo aqui Porque Cara Estava tudo fechado Na verdade Está tudo fechado aqui Eu não fui atrás Não tive tempo Isso aqui Foi uma coisa rápida também A gente já fez O balanceamento assim Não sou muito fã De fazer assim Mas a gente fez E deu bom Ficou balanceadinho Ficou certinho Sabe Só que a gente vai ter que agora Balancear tudo de novo A gente vai tornar Esse pistão Fazer cava nele tudo de novo Tomara que não fura Mas aqui é um pistão Bem mais forte Mais reforçado Eu creio que vai dar bom A gente vai refazer O balanceamento Talvez Como já foi tirado Muito do vira brequim Para não fazer Encher de peso Aqui tudo Para dar menos trabalho Eu vou ter que trocar O vira brequim Vou ter que morrer Com o vira brequim Então A gente Vai fazer aqui As pré montagens ainda Vai tornear E assim que a gente tornear A fazer todos os procedimentos Aqui rapaziada Eu vou ver Se vai dar balanceamento Com esse vira Porque o pistão É mais pesado Esse pistão aqui É mais pesado Um pouquinho E ele também É um pouco mais alto Resumindo A gente vai ter que desenvolver Uma franja Para esse motor agora De qualquer jeito Ele é mais alto É mais alto Eu não queria mexer Nesse lino Não queria trocar A camisa Olha a grossura da camisa Vai ser só retificar É um milímetro Vai A gente vai abrir Ali no torno E fazer o brunimento Então rapaziada Eu vim aqui Trazer O que? A fande Então agora Como a gente tem a fresa Aí vai dar Agora dá para fazer Dá para fazer na fresa Está a fresa lá É Fresa top Do cão Está gravando ainda A bateria está piscando Mas aguenta Então Tipo assim Bastante gente Já veio Já veio Já veio Já veio Ô celular Fica quieta aí A gente está gravando O vídeo aqui Para esse celular aí Quem que está te ligando aí Quem que é É o seu É o meu É o seu Está tocando É o meu É o celular igual É o seguinte Teve gente Vendo meu PV Mano Você é um burro O que você fez Você quebrou o mal Do cara de novo Que não sei o que Eu falei Mano O duro que mandaram mensagem Antes de eu assistir o vídeo do Mike Falei Mano Mas quebrou a moto O que você fez Você fundiu o motor Mano Você é louco Achei que vocês eram Um cara top Você já fundiu o motor Antes de fazer vídeo Antes de entregar Falei Mano O que esse cara está falando Fundiu o motor Aí que eu fui assistir O vídeo do Mike Fui ver Falei Ai minha nossa senhora Então beleza Está aqui Beleza Filé Pode ver que está feito Retífica o cilindro Olha aqui A retífica feita Só o tamanho do buraco Do tamanho Está vendo Está feita a retífica aqui Agora Quer dizer Vai matar essa medida de 80 Vai para 81 Então quer dizer Perdemos Uma retífica Tipo assim Ah mas por que você não vai atrás De um pistão de BM Porque já comprei o pistão De coisa Já comprei o pistão aqui E a gente vai aumentar A cilindrada É bom também Já vamos aumentar Mano mas quem está ligando ali Ô louco mano Desse jeito aí O povo vai te deslike Então é A gente teve a oportunidade De aumentar mais um pouquinho 371 cilindrada Então Duas novidades Uma que o motor não fundiu Porque a gente não montou o motor E a outra novidade aqui Vamos aumentar mais 10 cilindradas Ah mas é Por que vai dar 371 Vila de CRF Pino de 3 72 de curso Tá Mais Pistão de Hayabusa 1300 81 milímetros Então faz as contas aí Faz os cálculos Que vocês vão ver Que vai dar 371 cilindrada O duro O duro Que o cabeçote foi feito Passado na banca A gente já fez outro comando A gente desenvolveu pra tudo Quer dizer Mexeu tudo no projeto Mexeu Mas Vai dar tudo certo A gente vai fazer Vai ter que boretar tudo de novo Fazer taxa Tudo de novo Mas a gente está aqui pra isso Erros acontecem Eu não imaginava Que esse pistão ia acontecer isso Porque a gente já fez um trampo desse Infelizmente Paulinho Me desculpe Me desculpe cara Mas A gente matou o pistão O Paulinho já está sabendo Eu já falei com ele Na hora que eu falei pra ele Ele falou Puta que pariu É mentira Eu falei É verdade A gente matou o pistão Mano Que dó Você olha na saia desse pistão aqui Mano O pistão é zero É zero O neguinho pegou esse pistão na mão Ficou namorando Mano Olha pra ML Olha pra pistão Olha pra ML Nossa Ficou namorando Mas rapaziada Erros acontecem A gente está aqui pra isso E amanhã A gente vai fazer retífica Amanhã esse motor Já vai Amanhã a gente já vai fazer A montagem dele Já Vai fazer a pré-montagem Já faz as cabas Eu sei que esse pistão aqui Vai aguentar o pau E Voltamos aqui Que a Baterovski Acabou Então rapaziada É isso aí Né É isso que aconteceu Um monte de gente estava me criticando aqui Já metendo um pau Que Que não sei o que Que você fundiu o motor Mano Não tem nada a ver Deu ruim O pistão no torno Opa Oito Oito um Pensou mano Isso aqui não tem mais o que fazer É lixo Isso é doido Então Tá aqui Cabeçotão Pistão Oitenta e um Ó que bonito Rapaz Que top Que filé Que tudo Que bonito Motorzinho 371 Cilindrada Rapaziada Pro cara andar na rua Curtir E ser feliz No Alquinho Shell E Você tem um salve Pra mandar aí? Não Então manda devagar aí Porque eu tenho salve pra mandar Mas eu Eu marco pra mandar salve E eu acabo esquecendo Mano Hein Eu acabo esquecendo De mandar salve Aí do que você manda pra dois E esquece Mano Aí daquele brigueiro Eu vou mandar aqui Aí daquele brigueiro Mano Então Eu vou mandar aqui Vai Deixa eu Vai Procura o seu salve Vai É O mundo falou aqui Ó Nem Olha lá Tá perdido ali O bicho doido Vai se demorar muito Eu vou cortar o vídeo Depois na gente editar Hein Não Vai cortar não Aqui Esse aqui ó Vou mandar só pra um Por enquanto Depois eu mando pro restante É muito caro Não tem como O Tiagão Eu não sei de que cidade ele é não É DDD 85 Ó O Tiagão aqui ó Mandar um salve pra ele lá Ele Aí moço até a foda do cara Não Eu mostro mesmo Eu mostro mesmo Não dá o zoom Do trem aqui É Beleza Salve aí pra quem O Tiagão Ah lembrei de um salve Que os caras deixaram nos comentários do vídeo É Mandou mandar um salve pra galera Do Xerox Preparações Salve pra lá O Xerox é o cara que tá na Corrência Proibida E a gente vai pro Corrência Proibida ou não Vamos Quero ver não Ah vamos ver Porque o duro é como que a gente vai abandonar o trampo aqui pra ir lá no meio de semana o bagulho mano Verdade Então a gente tem que estudar esses detalhes Não é só ter um motor pra ir lá Tem que ter tempo e dinheiro Aqui aqui ó Manda outro salve aqui ó Vai 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 Manda um salve pra mim De Portugal cara Portugal? É Deixa eu ver o nome dele aqui ó Ah esse aí tá no meio É um membro mano É parceiro meu É o seu mas ele foi pra mandar um salve pra ele É como que é o nome dele? É o Ismael Ah o Ismael lá Não o Ismael ele tá no grupo dos membros aí É ele é membro lá Salve aí pro Ismael aí Salve pra todo mundo que tá no grupo dos membros aí né Pra todo mundo lá O Diogão lá Aquele lá a gente Aquilo é doido Rapaz Salve pro hamster aí Ó fica mostrando Que aquele hamster lá que não vai comer ele Minha cachorra come ele em dois segundos Então é isso rapaziada Deu pra esclarecer Porque o povo tá achando que quebrou o motor Mas nem montou o motor mano Tanta correria aqui na loja Tanta correria Já era pra ter montado esse motor Mas Graças a Deus Tanta correria Teve bastante trampo A CB300 Como tava fácil de montar ali Foi rapidinho Que era só jogar no lugar E desse Fio da peça aqui Ainda teve tempo pra fazer gracinha De pintar o motor ainda Né Mas É isso aí rapaziada É nóis Próximo vídeo já vai ser montado Agora vai ser montando mesmo É Mas vai ser a montagem Então Tchau obrigado É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri